Número 1, Big Thunder, um Honda City, ano 2013, modelo 2014, já tem para esse Honda, senhores, o valor de 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil e 500, eu tenho, estou autorizado a venda, 30 mil e 500, senhores, eu já vou vender, 30 mil e 500, senhores, 30 mil e 500, uma, 30 mil e 500, duas, 31, 31 mil e 500, 31 mil e 500, oferta presencial, senhores, eu tenho 31 mil e 500, 31 mil e 500, 31 mil e 500, e quanto mais, senhores, eu tenho 31 mil e 500, 31 mil e 500, eu tenho 32, 32, 32, 32 mil e 500, 32 mil e 500, oferta presencial, eu já tenho R$ 32.500,00, R$ 32.500,00, R$ 32.500,00, senhores, eu tenho, vou vender, R$ 32.500,00, R$ 32.500,00, uma, R$ 32.500,00, duas, R$ 32.500,00, sua oferta, lote número 2, senhores, temos um Kia Cerato, modelo 2013, modelo 2014, tenho já oferecerado, senhores, oferta de R$ 37,00, R$ 37.000,00, oferta online, senhores, eu tenho R$ 37.000,00, R$ 37.000,00, R$ 37.000,00, R$ 37.000,00, R$ 37.000,00, oferta presencial, tenho R$ 37.500,00, R$ 37.500,00, tenho R$ 38.000,00, R$ 38.000,00, R$ 38.000,00, e quanto mais, eu tenho R$ 38.000,00, R$ 38.000,00, oferta online, senhores, eu tenho R$ 38.000,00, R$ 38.000,00, uma, R$ 38.000,00, duas e R$ 500,00, R$ 38.500,00, R$ 38.500,00, oferta presencial, senhores, eu tenho R$ 38.500,00, R$ 38.500,00, R$ 38.500,00, uma, R$ 38.000,00, R$ 38.500,00, duas, R$ 38.500,00, sua oferta. Lote número 8, nós temos um Volkswagen Golf Highline, ano 2013, modelo 2014, tenho já oferta pelo Golf, senhores, de R$ 48.000,00, oferta presencial, senhores, eu tenho R$ 48.000,00, R$ 48.000,00, tenho pelo Golf, senhores, eu tenho R$ 48.000,00, R$ 48.000,00, uma, R$ 48.500,00, R$ 48.500,00, oferta online, senhores, eu tenho R$ 48.500,00, R$ 48.500,00, R$ 48.500,00, R$ 48.500,00, R$ 48.500,00, uma, R$ 49.000,00, R$ 49.000,00, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 49.000,00, R$ 49.000,00, oferta presencial, senhores, eu tenho R$ 49.000,00, R$ 49.000,00, uma, R$ 49.000,00, duas, 40 Sou perto Loto número 25, senhores Chevrolet Agile, aero 2012 Modelo 2013 Quanto que eu gostasse pelo Agile, senhores, eu tenho 13.500, 13.500 Eu tenho pelo Agile, senhor, eu tenho 14 14, 14, 14 14 mil, quanto mais, senhores, eu tenho 14.000, 14.500 14.500, e quanto mais Eu tenho 14.500, 14.500 Senhores, eu tenho, estou autorizado a venda 14.500 e eu vou vender 14.500 14.500 Uma, 14.500 Duas 14.500 Vendido online Loto número 26, senhores, nós temos um Citroën C3 Aero 2011, modelo 2011 Tenho já uma oferta de 10.500, senhores, 10.500 10.500, 10.500, 10.500 10.500, e quanto mais, senhores, eu tenho 10.500 10.500, eu tenho pelo C3, senhores, eu tenho 10.500 e vou vender 11.000 11.000, 11.000, 11.000, tem oferta online 11.000 online 11.000, 11.000, 11.000 11.500 11.500 11.500, oferta presencial, senhores, eu tenho 11.500 11.500, 11.500, 11.500, 11.500, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda 11.500, eu já posso vender 11.500 Uma 11.500 Duas 11.500 Sou oferta Loto número 30, nós temos um Hyundai Tucson, era 2007, modelo 2007 Tenho já oferta de 15.000, senhores, 15.000 15.000, 15.000, 15.000 15.000, e quanto mais, tenho 15.500 15.500, oferta presencial, senhores, eu tenho 15.500 15.500, 15.500, 15.500 15.500, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda 15.500 15.500, eu tenho 16 16, 16, 16 16.000, oferta presencial, senhores, eu tenho 16.000 16, 16, 16 16.000, uma 16.000 Duas 16.000 Sou oferta Loto número 32, nós temos um Citroën C3 Era 2007, modelo 2008 Tenho oferta de 5.500, senhores, 5.500, 5.500 5.500, e quanto mais, eu tenho 5.700 5.700, e quanto mais, eu tenho 5.900 5.900, oferta presencial, tenho 5.000 Eu vou vender, senhores 5.900 6.300 Duas 6.500 6.500 6.700 6.700 6.700 Uma 6.700 Duas 6.700 Sou oferta Loto número 33, nós temos um Ford Fiesta, 2006, modelo 2007 Tenho oferta de 7.100, senhores, 7.100, 7.100 7.100, tenho 7.300 7.500 7.500, e quanto mais, eu tenho 7.500 7.500, 7.500, 7.500, 7.500 7.500, e quanto mais, eu tenho 7.500 7.700 7.700 online Pode ser 7.900, senhores 7.900 7.900, oferta presencial, eu tenho 7.900 7.900, 7.900 8.100 8.100 8.100, 8.100, 8.100 8.100, quanto mais, senhores, eu tenho 8.100 8.100 Uma 8.100 8.300 8.300 8.300 Uma 8.500 8.500 8.500 8.500, oferta presencial, eu tenho 8.500 8.500 Uma 8.500 Duas 8.500 Sua oferta Loto Nº35, nós temos um Fiesta, estilo Sporting Ano 2008, modelo 2009 Quanto gostamos para esse estilo, senhores? Quanto oferece por ele? Quanto gostamos? Vamos começar com 10.000 10.000, 10.000, 10.000 10.000, quanto mais, eu tenho 10.000, eu tenho 10.500 10.500 10.500 10.500, eu tenho pelo estilo, eu tenho 10.500 10.500, 10.500, 10.500 10.500, e quanto mais, eu tenho 10.500 10.500, 10.500, 10.500 10.500, eu tenho pelo estilo, eu preciso ver um pouquinho mais 10.500, 10.500, 10.500, 10.500, senhores, eu tenho e vou pegar oferta condicional 10.500, 10.500 e quanto mais, senhores, eu tenho 10.500, 10.500, 10.500, 10.500 Senhores, eu tenho 11.000, 11.000, senhores, 11.000, uma, 11.000, duas, 11.000, sua oferta O lote número 36, nós temos um GM Corsa Hatch, ano 2010, modelo 2011 Tenho de uma oferta de 8.500, 8.500, 8.500, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, quanto mais, senhores, eu tenho 9.000 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, eu tenho pelo Corsa, senhores, eu tenho 9, 9.000, senhores, eu tenho e vou vender 9 mil, 9 mil está autorizado a venda, senhores, por 9 mil, 9 mil, uma, 9 mil, duas, 9 mil, vendido online.